O Festival do Japão de Vinhedo é organizado por uma pequena equipe de abnegados voluntários. É gente de muita garra e espírito solidário. Nós estamos aqui no palco principal onde se realizam shows, ao lado de um de os grandes comandantes da festa. É chamado de Carlão, todo mundo conhece como Carlão. Inicialmente, Carlão, você é japonês de onde? Eu sou gaidin de São Paulo. Eu sou casado com o Nissei, Olga Tizuko. Então por isso que eu me engajei e estou no meio do pessoal da Associação Nikkei desde 2008, por aí. Aqui em Vinhedo a comunidade é relativamente pequena. Mas vocês conseguem fazer um evento de magnitude, né? E é uma pequena equipe, mas gente de garra, né? Com vontade, né? Tem que ter muita garra, porque tem muito desgaste físico e emocional. Não se dorme às vezes de noite, acorda pensando nas coisas. Às vezes tem até umas briguinhas dentro de casa. Entendeu? Não tem jeito. É o estresse para a gente fazer um evento bonito para a população e para os visitantes da cidade. A preparação demora quanto tempo aí? Olha, a preparação começa três, quatro meses antes. A gente às vezes deixa um pouco para cima da hora. E depois, para preparar o local, a gente começa na quinta-feira. Sexta-feira, vara até 10 horas da noite para deixar tudo pronto. Na festividade, os espaços do Parque Municipal são bem divididos. Bazar, estandes, praça de alimentação. No palco, o show é bem conduzido com muitas atrações artísticas. TVNK continua aqui no oitavo festival do Japão de Vinhedo. Uma grande festa. Estamos ao lado dos dois mestres de cerimônia e apresentadores. O Yoshio Kageyama e também da Angela Isa Toyota. Olha, maravilhosa festa, hein, pessoal? Parabéns antes de mais nada. Muito bom. É sempre um grande prazer estar aqui em Vinhedo. Essa festa que cresce a cada ano. Então, assim, o público também é maravilhoso, assim, muito legal, muito legal. O Sank é da cidade, né? Isso, aqui de Vinhedo mesmo. Já participa há muito tempo. Já, já. Há oito anos fazendo essa oitava edição do nosso festival. E, graças a Deus, sempre muito bem a população participando. E sempre boas atrações. Nós estamos ao lado aqui de uma figura muito conhecida na nossa comunidade, principalmente na região de Campinas. É o nosso vereador, Luiz Yabiko. Tudo bem? Tudo bem, tudo em paz. É um prazer. Tudo bem. Yabiko, além da sua atividade como política, né? Você também gosta muito da cultura japonesa, né? Se apresenta e eu acho que o seu hobby também é apresentar e cantar, né? Gosto de cantar. Participo dos concursos da UPK, da Abraque, Paulistão e Abraque. Quem aqui canta? A gente já se encontrou várias vezes. Teremos aí concurso do Brasileirão em Suzano, em breve, não é? E mais de mil cantores se reúnem. Mais de três mil pessoas circulam nos três dias de concurso. É uma atividade muito bacana. Onde a música, Miyagi, congrega desde jovens e criancinhas de um ano, desculpe, quatro anos em diante, cinco anos, até noventa anos de idade. Então, a família toda participa da música popular japonesa. Como sempre acontece, a Praça de Alimentação é o local mais concorrido. São muitas opções para o público. TVNK está aqui na Praça de Alimentação do 8º Festival do Japão de Vinhedo. Nós estamos ao lado do proprietário do Aracaki Food. É um franguinho ao estilo japonês. Que está fazendo um grande sucesso aqui nesse festival. Tudo bem, André? O movimento está uma joia, né? Graças a Deus, está indo muito bem. Agora, como é que surgiu a ideia desse frango frito, estilo japonês? Eu estava no Japão quando ele surgiu. E eu vi o desenvolvimento dele lá, a repercussão que teve nas lojas de conveniência e eu tive a ideia de trazer para o Brasil. Então, a ideia já existe no Japão. Já existe no Japão e eu trouxe a receita para cá com alguma adaptação. E como é que essa receita explica para o nosso público? Bom, é só coxa com sobrecoxa desossada. E o tempero é sal, gengibre e saque culinário. Só isso. E a adaptação que eu fiz foi colocar o sal na receita, né? Ao gosto mais brasileiro. Exatamente, para poder adaptar o paladar do brasileiro. E nós estamos aqui no interior da praça mesmo, de alimentação, ao lado de simpáticas senhoras, né? Do Fujinkai, da Associação Cultural Esportiva Nipo Brasileira de Indaiatuba. São voluntárias que estão servindo deliciosas receitas da culinária japonesa. E nós vamos conversar com a Noriko Kimura, que é a coordenadora, Elza Sayama e Setsuko Morita. Antes, inicialmente, todos senhoras aqui, ou senhoritas? Senhoritas. Senhoras. Todos senhores. Muito bem. Agora, o que vocês estão servindo aqui no estande? Essa vez nós fizemos a yakisoba, é bem tradicional, nossa. E a novidade é que fiz onigiri. Opa! E esse onigiri, fizemos onigiri e trouxe uma embalagem do Japão, que a folha de alga fica sequinha. Ele não vai direto ao arroz. E quantas pessoas trabalham aqui no Fujinkai como voluntárias? Ah, hoje temos umas 30, ontem foi 30, né? É, sim. O Fujinkai trabalha, então, e durante a semana inteira, né? Semana inteira, desde terça-feira. Os novos escritores niquês também marcaram presença. Nós estamos aqui agora no estande da Academia Nipo-Brasileira de Escritores e também da Nikkei Bungaku, a Associação Literária Nipo-Brasileira. Estamos ao lado de jovens escritores niquês, não tão jovens assim, porque o Paulo já é nosso conhecido, né? E é autor do livro No Caminho de Chicoco. Paulo, só, então, breve palavra sobre o conteúdo desse livro aqui, que está fazendo sucesso, né? Bom, primeiramente, obrigado pelo jovem. Com relação ao livro, ele... Quando eu fiz o Caminho de Chicoco em 2008, eu tive muita dificuldade de obter informações a respeito. E aí eu me determinei a fazer o caminho e fiz um relato sobre o caminho, né? E está contado aqui nesse... Maravilhoso, né? Com foto. Quantas fotos tem? Tem mais de 280 fotos. E tem todo o caminho a ser percorrido. E o caminho a ser percorrido. E a grande atração da festa foi o espetacular Grupo Awa Odori. Nós estamos numa área nobre aqui, um parque aquático maravilhoso. E nós estamos ao lado de um grupo maravilhoso também, que fez um grande sucesso aqui, né? Gente jovem, bonita, parabéns a todos vocês, antes de mais nada, né? E eu estou ao lado da professora Amélia Nagai, que é a grande comandante do grupo. Parabéns, né, sensei? Quantos elementos tem hoje? Hoje nós estamos com 40 pessoas. 40? E o grupo é lá de represa, né? Sim, São Tomaro. E treina bastante, é? Toda sexta-feira. Toda sexta-feira? Sim. O pessoal é bonzinho? É, eles são bonzinhos, agora são bonzinhos. Sim. Não, não, eles são bonzinhos. É a primeira vez que vocês se apresentam ou não, já é? A minha é brasileira. Primeira vez? Ah, estreante? Parabéns. E você já? Já. Vocês viajam o Brasil inteiro aí, é? Não. Mais ou menos, mais ou menos. Então, aí, ato, sã! Aí, ato, e ato! É, aplauso pro grupo, então, todo mundo aí. Tomiu-san! Maravilha!